Ouvimos a todo momento que faltam médicos no SUS, ao mesmo tempo que há uma grande quantidade de profissionais disponíveis para o trabalho no mercado. O que acontece é que o SUS vem diminuindo progressivamente os postos de trabalho de médicos. O governo do estado e prefeituras não estão mais fazendo concursos públicos para médicos estatutários. As unidades de saúde pública estão cada vez mais terceirizadas para organizações sociais e essas entidades estão quarteirizando cada vez mais a mão de obra para médicos PJ, para vínculos precários, Caixa 2, enfim, vínculos que não têm qualquer garantia, qualquer direito trabalhista e muitos profissionais não têm nem garantia de pagamento. Está cada vez mais comum recebermos denúncias de que médicos estão com seu vencimento atrasado. Então, o que acontece não é simplesmente falta de médico. O que é preciso é moralizar o emprego médico dentro do SUS. O Sistema Único de Saúde precisa ser financiado de forma adequada e precisa de uma política de recursos humanos que valorize todos os profissionais de saúde, inclusive o médico, garantindo emprego estável, remuneração digna e direitos trabalhistas que permitam que o profissional exerça sua função de forma adequada e garantindo saúde para a população.